Deputado Fábio, eu vou solicitar a palavra para ser possível, vossa excelência, com a palavra rapidamente. Sim, presidente, mas só tem sete segundos lá, não dá nem para respirar. Não, lógico, daria. Obrigado. Senhor presidente, recordando as lições do professor Pedro Serrano, que elogiou e elogia o governo Dilma, como elogiou e elogia o governo Lula. Ele diz, o caso RDC adquire contornos mais graves quando se anuncia a intenção governamental de transplantar tal forma escandalosa de contratação para os contratos de rotina. Quer-se transformar o mecanismo de corrupção operacional e ocasional de obras de grandes eventos em corrupção sistêmica permanente no âmbito das contratações públicas. É hora do governo Dilma efetivamente retomar a bandeira ética que nós, da esquerda, deixamos escapar das mãos por erros históricos. Ter a coragem de revisar o todo da legislação de contratações públicas, relativo tanto às obras quanto aos serviços públicos, voltar corajosamente atrás na decisão de aplicar a contratação integrada às licitações de aeroportos e outras que o governo Itabula. É verdade, a lei 8666 tem defeitos, mas também é verdade, RDC não é panaceia de todos os males. É possível encontrar uma solução intermediária, racional, incorporando as virtudes da 8666 com as virtudes do RDC. É o que nós estamos fazendo na Comissão de Justiça, com a apresentação de um substitutivo que retrata a análise de mais de 170 projetos de lei. depois de ouvir toda a inteligência jurídica administrativa do Brasil para que o Parlamento não se submeta ao constrangimento de aprovar um código de licitações através de medida provisória. Que isso, Sr. Presidente, sem submeter a análise ao tirocínio da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças, das comissões temáticas da Casa. Portanto, a reafirmação do Parlamento para dizer não à lei 8666, não ao RDC, e sim a uma lei mais racional que incorpora as virtudes de um e de outro. Obrigado, PMDB.